O momento! Olha os dois afos macando! Ficou, ficou... Ficou! 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 Olha aí, ele fica a frente da dançada! Ficou! Ficou! Ficouみas! Poxa! Flguc juice 44 A Zona Arielle do Portubar Ficou! Vai e vem o francês! Vai com calma, mas vai! Ficou! Ladramos a todos os 경eninistas que na sequIn Genteira se irá para watershed Concerna! Ação dos cabros que irem se aconselhar.